Aqui do Marco Freitas e também do Naubert, olha a bola do Willian Ricardinho, Michael, não cai a bola, Serginho buscou, Willian, Douglas, não caiu essa também Ricardinho, dentinho! Agora tem, cabe a interpretação do árbitro, se ele interpretou como bloqueio, valeu a jogada Se ele interpretou como defesa, esse foi o quarto toque Ele interpretou como bloqueio, pra interpretar como bloqueio é preciso Que o bloqueador ultrapasse a fita Muita atenção nesse último ponto, primeiro, o erro de passe do Mário Júnior O Felipe esqueceu a tática de mandar pra cima do Camerro Aquele ponto anterior Aquele ponto anterior, é isso, aquele ponto anterior O Marco Freitas estava na dúvida, se o jogador do vôlei futuro Antes Olha lá o lance de novo, a discussão Tá certíssimo no arbitragem, o dentinho, olha só O ponteiro aqui à esquerda do vídeo, ele toca assim Mas é uma ação de defesa, pois suas mãos estão abaixo da fita superior da rede Configura a defesa, acertou o Sérgio Cantini A imagem, me deu pra desligar daqui a pouquinho de recupera Pra gente ter uma noção melhor, pra ver se o árbitro interpretou corretamente